A mãe tem uma cobrança, olha, eu tentei tirar uma foto com o João, aí não deu certo, às vezes ela colocava uma cara feia pro pessoal, e assim, como se não aceitasse, tipo, se tinha jovem, né? Ela era ciumenta. Eu acho que deve ser assim, dentro dessa palavra, né, ciumenta, eu acho que a mais certa seria imatura, né? Imatura, né? Porque eu acho que quando você tem um discernimento, você pode ter seu ciúme, mas ter a maturidade que você precisa aceitar que aquela pessoa é uma pessoa pública, e que eu também tenho que aceitar, eu tenho que respeitar. Eu posso ter meus peripaque, mas não assim, presencialmente, na frente das pessoas. Não, na frente do som.